oi gente bem-vindos ao canal veja aqui eu tô andando aqui por dentro da feira livre de vitória gente vendo aqui ó meio mundo de material que você pode comprar aqui na feira dessa barraca você tem alho ali a três reais tem mel pimenta tudo isso você encontra na feira livre de vitória na praça 13 de maio né amigo e a gente tá aqui na barraca do meu amigo e você encontra aqui gente coisa que é incrível né uma cabeça de alho dessa por dois reais mas é de graça né 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 colorau isso aqui em cima é o que duro e você tem aqui para fazer seu chá primeiro aqui ó e aqui pimenta né gente a barraca de dúvida fica aqui na três de maio bem no comecinho aqui próximo do frigorífico da pavane né você chega aqui em vitória procurou o frigorífico da pavane você vai encontrar a barraca de dúvida tudo bem pertinho aqui com o meu irmão de mercadoria você comprar aqui né tudo obrigado pela sua participação vai subindo aqui tá meu irmão canal veja aqui mostrando as mercadorias na feira livre de vitória é isso aí tchau e a gente vai seguindo por aqui já tem mais coisas aqui ó aqui é do genival aqui ó aqui conserta de panela tudo você encontra aqui na feira livre de vitória aqui você encontra esticador ralo aqui ralo a gente tá no tempo junino né e aqui é o ralo para você ralar o milho arupema ali para você fazer tudo ali entendeu tudo quanto é produto sem conta por aqui isso aqui é o cola rato aqui então o famoso cola rato você bota lá o rato caiu já foi né e vamos seguindo vamos seguindo por aqui dentro da feira livre coco seco aqui ó com tanto coco seco né descubra a feira livre de vitória né gente hoje é dia dos namorados é o que você pode encontrar aqui aqui também na feira livre de vitória ver só olha rosas brancas diversos outros tipos de flores aqui ó aqui você tem rosas bonitas aqui ó que coisa linda né rapaz aqui ó meio mundo de todos aqui você faz o seu buquê personalizado pessoal aqui faz com todo carinho e a gente chegou aqui ó no box aqui line mini flores aqui em cima você tem ali ó whatsapp para você comprar pelo whatsapp né e a alane aqui tá aqui ó conosco aqui não é isso querida fazendo aquele buquê aí né pronto esperando você para comprar verificar a rosa mais bonita de vitória de santantão tá aqui ó e tudo aqui você vem aqui faz o seu buquê presente a sua namorada sua esposa sua filha sua amiga você tem o que você quiser aqui aqui dentro tem mais coisa por aqui ó sem conta de tudo aqui em vitória então aqui é isso aí gente vamos seguir seguindo e a gente vai seguindo aqui tudo quanto é que você encontra por aqui entendeu e hoje é sábado 12 de junho de 2021 dia dos namorados quero mandar meu abraço a todos os casais de vitória de santantão e todos que assistem o canal veja aqui aqui ó você tem verduras legumes tem tudo aqui nós estamos caminhando aqui ó isso aqui gente é massa de mandioca você encontra aqui a massa goma de mandioca fazer o seu beiju fazer a sua tapioca não é isso mano pronto a proprietária tá aqui esperando você chegar para você comprar aqui a mercadoria aqui a ela e fazer aquela tapioca bem legal não é isso muito bom isso aqui gente tá conta verdura ver só tudo fresquinho tudo novinha você encontra do bom e do melhor aqui na feira livre em vitória de santantão tomate aqui é dois reais o quilo gente olha dois reais cenoura tudo no precinho que você acerta também ó se bora 2,99 batata ali a 2,50 então esses são os preços que você encontra aqui na feira livre de vitória bem baratinho para você comprar sua mercadoria aqui em vitória de santantão isso aqui são caral aqui ó e é isso aí gente a gente vai descendo aqui ó coco seco aqui ó quanto é um pouco desse moça dois reais o pouco para você fazer a sua canjica sua pamonha né irmão é isso aí aqui ó pimentinha fresca na hora tirada a pouco tempo do pé para aqui entendeu então vamos lá vamos tá vendo a cena aqui 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 você encontra produtos homeopáticos bastante aqui ó tem para todo tipo de coisas preço baratinho aqui cinco reais aqui você encontra xarope toda a qualidade aqui lambedor né isso aqui você fazer chás aqui ó é isso gente é feira livre de vitória viu você vai por aqui por aqui aqui você tem produtos a granel aqui ó você tem farelo fava feijão milho tem tudo tudo você pode encontrar na feira livre de vitória aqui a gente chegou na barraca no piósque do professor aqui ó o júlio alves e não se encontra aqui mas aqui já sempre encontra tanta mercadoria aqui ó ó você encontra xarope encontra isso aqui ó espinheira santa tem de tudo tem de tudo aqui na feira livre em vitória de santo antão olha aqui também ó mais produto homeopático colorau é isso aí você vai encontrando tudo isso essa área aqui que eu tô andando fica aqui perto do mercado antigo o mercado do bode e aqui você encontra muitos produtos homeopáticos aqui é gengibre cabaço né cabaço né sem alho tem muita coisa gente produtos homeopáticos a mais gengibre ali isso aqui é romã né romã tem de tudo aqui na feira livre então tô te mostrando mais uma parte da feira livre de vitória de santo antão outra barraca aqui com muita mercadoria que chava caju roxo e deixa eu te falar antes os preços aqui é tudo acessível compra tudo baratinho aqui na feira livre de vitória de santo antão né então vem conhecer vem olhar os produtos tem por aqui ó vem com tanto produto aqui olha 1,50 abaixou mais ainda né minha irmã baixou mais ainda ver essa pimenta gente ó eu não tinha visto uma pimenta dessa aqui ainda quanto é o preço da pimenta 20 reais um quilo você leva um montão de pimenta né né cobrir uma mesa toda com esse montão de pimenta por 20 reais né a senhora vende muita coisa aqui né isso aí são o que são xaropes mel né mel e aqui embaixo outras que eu pôr aqui ó então gente como é o nome do box aqui box da raiz né box da raiz aqui procura nossa amiga luzia e ela tá ali gente ó pronta pra lhe atender tá ali por trás ali não quer sair mas tá pronta pra lhe atender aqui vender o melhor produto da feira livre de vitória de santo antão produto homeopato produto para chá pimenta e outras coisas mais é isso aí minha vamos dar uma descente por aqui viu obrigado pela atenção viu vamos mostrar no youtube no canal veja aqui não é isso vamos lá é isso aí aqui você já encontra aqui ó carne jabá tudo isso encontra aqui em vitória de santo antão né e o canal veja aqui tá aqui para mostrar né você já se inscreve no canal já deixa seu like né compartilha o vídeo ajuda o canal crescendo tá chegando pela primeira vez se inscreve gente você que já é inscrito olha aí o sininho de notificações para ver se já tá ativo né você encontra peixe linguiça vai encontrando de tudo aqui na feira na feira de vitória deixa eu te mostrar aqui gente olha pra que coisa né camarão de toda qualidade tem bastante aqui ó mais camarão por aqui ó tô dizendo você tem de tudo aqui na feira de vitória tem de tudo mesmo e tudo no precinho acessível quanto é o camarão aqui mesmo até de 10 reais tem o que de camarão então você pode escolher o que você quiser aqui e levar do bom e do melhor aqui ó aqui ó você encontra fruta aí ó e essa aí por aqui a gente vai ficando vai fazendo mais esse vídeo aqui a gente encontra roupas por aqui ó roupa a gente vai entrando por aqui isso aqui é uma área de roupa você vai encontrando roupas aqui dentro da feira de vitória então até aqui você encontra todo tipo de roupa por aqui ó baratinho no precinho acessível para você fazer suas compras aqui na feira livre de vitória de São Pantão é isso aí gente ainda ficando por aqui peço que você se inscreva no canal dê o seu like peço também que Deus continue abençoando a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 Obrigado.